Eu queria trazer uma aspa aqui do Ali de Rabah, já que a gente passou um trecho da entrevista dele no Wall, né? Isso aqui ele disse pra revista Fórum, também entrevista hoje. A fala de Lula é a do chamado Sul Global, dos BRICS, de todos os países do mundo que cansaram do unilateralismo dos Estados Unidos e da OTAN, de seus desmandos, de suas guerras bélicas e econômicas. China e Rússia, por exemplo, se sentem representadas por Lula em sua manifestação. Todo o continente africano, todos os países árabes, todos os países de maioria islâmica. E é da esmagadora maioria da opinião pública do mundo, inclusive a dos cidadãos dos países cujos líderes apoiam o genocídio em curso. Lula falou por pelo menos 7,5 bilhões de habitantes desse planeta. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Até que ponto isso vai reforçar o discurso neopentec dos bolsonaristas aí no dia 25? Será que não vai ser mais difícil, no fundo, lidar internamente com isso aí do que externamente? Afinal, Israel também, como comércio, como Brasil, não é tão relevante assim. Eu acho que isso vai ajudar o cara. Eu acho que a gente estava especulando aqui já há uma semana aí, acho que desde que o Bolsonaro, não sei se já deu uma semana aqui dentro, ele convocou a manifestação para o próximo domingo aqui em São Paulo. E eu acho que eles vão tentar usar isso. Hoje estava, como o Claudinho estava falando, estava a Carla Zambelli, liderando essa babaquice para o impeachment. Quem vai protocolar é ela, inclusive. É, então. Mas eu acho assim que... Aí eu acho que tem um ponto nessa fala do Lula que eu acho que é muito importante, que a gente sempre... Eu sei que tem muita gente que critica o Lula, aparece aqui falando muito mal do Lula. Você que critica o Lula é uma coisa que você não pode tirar do Lula, porque o Lula é corajoso. Eu acho que, de certa forma, foi corajosa a fala, porque você está num momento que você tem uma situação interna muito complicada, aí com o Lira, como o Claudinho estava falando, o Bolsonaro tentando fazer toda essa palhaçada no domingo aqui no Brasil. E ele foi e falou. E eu acho que quando ele está lá fora também, ele é muito insensado, as pessoas gostam muito dele, ele fica ainda mais... tem mais coragem, mais força. Mas eu acho que isso vai ajudar os caras aqui dentro e a gente vai ter que aguentar esses idiotas aí no domingo. E eu falei, independente se vai ter 20 mil, 50 mil, 100 mil, o Bolsonaro está numa situação meio complicada. Talvez não sei se vai modificar muita situação do Bolsonaro. Eu gostei do Boulos. Eu gostei do Boulos falando que ele não é candidato a prefeito em Tel Aviv. Essa foi boa. Está ficando bem político. O Bolsonaro já está fodido. Isso já é um fato. O problema é quem vai lutar pelo espólio dele. A gente tem o Malafaia que está all-in todo dia. Todo dia ele aposta tudo. E tem o Nicolas Ferreira que está muito grande. Se a gente for ver o engajamento do Nicolas Ferreira, é maior que o do Elon Musk no Twitter. É bizarro. É assustador. É assustador. Vai ser isso, né? Acho que dia 25 a gente vai sentir um gostinho aí do que vai ser em outubro. Você não acha que ele vai se empolgar lá na hora, Claudinho? E vai pisar na casca de banana? E vai dar motivo... Será, cara? Com o Tarcísio do lado. Tu não consegue imaginar o Tarcísio ir mais implorando para o Bolsonaro. Falar, pelo amor de Deus, não fala merda hoje. Porque, pô, se tiver prefeito e governador... Eles não vão falar merda. Eles vão chegar lá e vão recitar Gonçalves Dias, sabe? Não vai acontecer isso. Na realidade, abrir o microfone para o cara falar as bobagens que ele sempre fala, que é o que o público dele quer ouvir, é o suficiente para dar preventiva. Eu acho que a Polícia Militar Federal vai estar lá esperando ele vacilar. Mas você acha que prender o cara lá vai ser loucura? É, mas assim que ele sai... Vai ser loucura, vai ser insanidade. E aí vai ter que prender o Tarcísio por prevaricação também. Como é que fica? Por exemplo, esse eu ia fazer como... Mas o Tarcísio não está na investigação. Teria que abrir uma nova investigação para poder ele eventualmente sofrer qualquer sanção. Mas, mesmo seja por prevaricação. Mas ele não tem um processo aberto. O Bolsonaro tem um processo aberto contra ele. Vai depor, acho que amanhã ou depois, não é? É quinta. Amanhã. Ele falou que vai ficar em silêncio. Acho que é quinta. Ó, eu vou colocar aqui só para a gente ter a diferença, cara. Eu já lembrei desse vídeo aqui. Quem é? Vocês lembram desse vídeo aqui? Mas para o público bolsonarista isso é lindo. Os caras querem isso mesmo. É dia 22. É dia 22. Bom, se ele nem... É quinta-feira. Se ele sair da... É porque se prender antes é pior ainda, né? Deixa eu voltar aqui. A minha continência, a bandeira americana. Isso é uma coisa insana, né? A gente saiu realmente de uma política alinhada ao império decadente. É uma política... Até eu acho que a gente está alinhado mesmo. Mas talvez esses outros que o Luco não estava falando aí, que o cara da FEPOL também estava falando, né? É, meu, hoje a gente está alinhado aos BRICS mesmo e menos alinhado aos Estados Unidos, né? Por mais que a gente, historicamente, seja o quintal dos caras, né? Mas acho que... Isso acho que é uma das melhores coisas que o governo Lula, na verdade. Na realidade, acho que o Lula errou, pensando melhor. Ele tinha que ter feito isso em novembro e não agora. Demorou. Em novembro do ano passado. Do ano passado. Mas por que o Lula? Mas isso foi um erro dele. Ele demorou para falar isso. Ele devia ter falado antes. Exato. Tem muita gente da esquerda que está nessa linha. Ele falou, porra, ele falou óbvio. Ele só demorou para falar. O Netanyahu, ele é um fascista. Ele prega Israel só para Israel. Quem não for judeu, só para judeus. Quem não for judeu e, por acaso, for israelense, deve se sentir bem incomodado, né? Ah, é, meu. Mas é muito foda. E isso hoje, muita gente estava falando que... Até a pergunta para o Josias, para o cara da FEPAL, é isso. E ele elogiou o Josias. Até porque o Josias perguntou para ele assim. Qual é a diferença do povo, né? O povo israelense, dessa... Aqui eu vou falar corja, porque aqui a gente pode falar. Dessa corja que está no poder de extrema-direita, como é essa corja que está aqui, que saiu. Felizmente, nós nos tiramos do poder. Mas, assim, a gente não pode esquecer também que não é todo israelense que concorda com esse fascista do Netanyahu, entendeu? Então, assim, existe uma oposição interna também, né? Tem uma comunidade grande, inclusive. Não deve estar concordando com o seu país fazendo isso de absurdo, né? Israel foi governado por partidos de esquerda até o Menar Hembegin. De lá para cá é que a coisa foi virando para a direita. Então, foram décadas governados por partidos mais à esquerda do que à direita. Agora, essa direita não é uma direita normal, neoliberal. É uma direita fascista, religiosa. É tipo a versão do Irã em Israel. 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 Obrigado.